E com Carlos Sainz indo para a equipe Williams a partir da próxima temporada da Fórmula 1, será então que a equipe Mercedes vai contratar o jovem Kimio Tonelli para ser companheiro de equipe do George Russell? Bom pessoal, fomos surpreendidos nesta manhã de segunda-feira com a notícia que Carlos Sainz vai estar pilotando na equipe Williams na próxima temporada da Fórmula 1. Sainz, que foi várias vezes rumorado para pilotar até mesmo na Mercedes e principalmente na Audi, acabou assinando com a equipe Williams, que não é uma equipe ruim, mas também está longe de ser uma das melhores equipes da Fórmula 1. E antes do Carlos Sainz assinar com a equipe Williams, um dos pilotos cotados para ser companheiro de equipe do Alex Zabo era o Kimio Tonelli, a jovem promessa da equipe Mercedes. Mas e agora, com Carlos Sainz sendo companheiro do Alex Zabo, será que Kimio Tonelli está perto de ser confirmado como piloto titular da equipe Mercedes a partir da próxima temporada da Fórmula 1? Bom, fica essa dúvida aí para a gente poder observar. Tenho certeza que nos próximos dias teremos a informação de qual será o piloto que vai substituir o Lewis Hamilton na Mercedes no ano que vem. Mas e aí, se vocês fossem apostar em um piloto, apostariam no Kimio Tonelli para estar na equipe Mercedes? Ou acho que a equipe Mercedes ainda tem esperança de ver o Max Verstappen pilotando por ela na próxima temporada da Fórmula 1? Bom, deixe a opinião de vocês aí nos comentários. Assim que tivermos mais informações do mundo da Fórmula 1, vamos trazer para vocês aqui no Point F1. Se curtir o vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Um forte abraço e tchau! Tchau!